Quando o despertador do Vanderson tocou às 6 da manhã, o termômetro marcava 7 graus. Não é fácil não, viu? Se não tiver força de vontade, não vem não. A vontade que dá é de ir para a academia sim. O Igor é personal e já sabe que muitos alunos vão faltar. Aluno já manda mensagem às 5 da manhã, às 6 da manhã, olha, não vou treinar hoje porque tá frio, tô com preguiça. Sem contar que eles pegam e avisam tudo em cima da hora. Mas tem quem prefere treinar no frio. O calor sua muito, às vezes você não se sente muito bem após uma refeição ou alguma coisa, né? E no frio você come melhor e treina melhor. Para criar coragem, é bom começar pelo aquecimento. Por questão dos tecidos musculares, nós estamos bem contraídos, ou seja, aí devemos aquecer bem. Por exemplo, se a gente aquece 5 minutos, devemos aquecer mais ainda o dobro, para evitar lesões. A boa notícia para quem consegue vencer a preguiça é que treinar no frio queima mais. É que para o corpo se manter aquecido, o metabolismo fica mais acelerado, o que acaba auxiliando na perda de peso. É um fato até que incentiva mais, né? Porque às vezes tá muito calor, às vezes a gente não quer vir no frio, a gente tem que treinar a nossa disciplina mesmo. Para os idosos, é ainda mais importante manter a rotina de exercícios. Ajuda a manter o corpo aquecido e livre das dores. As dores musculares, articulares, na época do frio, a queixa são bem maiores. Então, dentro do possível, é ideal que a pessoa venha se exercitar. Movimentando dentro da condição física, dentro do que dá conta de fazer, né? Um local fechado, um local controlado e com profissional adequado para orientá-los.